...da Rádio Tropical. Primeiro, Mery, antes de entrar nesse tema, eu queria falar uma coisa, uma questão positiva, como você falou do dia trimestre, a gente comemora o dia da Baixada, que foi uma iniciativa, né, Mery, do Fórum Cultural da Baixada, lá no ano de 2000, que tem como finalidade principal exatamente isso, a gente olhar para a gente, olhar para os nossos municípios, olhar para a nossa região, e identificar, Roberto, principalmente os nossos valores, porque os problemas são identificados todos os dias pela empresa, a gente os vive e eles são amplamente divulgados. Então, essa iniciativa do Fórum Cultural da Baixada, a gente sempre, todo ano, também faz movimentos e participa de ações que remetem a essa data exatamente nesse intuito, né, de resgatar as nossas virtudes, né, porque estão tão esquecidos, né, tanta coisa boa acontece aqui na Baixada Juminense e a gente acaba não falando, não divulgando.